FOTO CHALLENGE O que está no YouTube? Este é o FOTO BOTOR NO. É eu contra o Nuno de Mazar. As regras para o FOTO CHALLENGE Tenho uns 8 minutos... E é isso? Tenho uns 10 minutos... E o FOTO BOTOR. O que é que há? É isso? É isso? É isso? O que é que já não vai em cima lá? Está lá fora um minuto, mano. Os Anete, como estamos? A Patrão, vou ganhar de novo. 6 minutos e meio. Mostra aí essa perna. O que é que se passou? O que é que se passou? Vamos lá, vamos lá, chute! Vamos lá, Neto! Neto, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!